Ai, gente, que vida boa! Finalmente chegou as férias, eu não aguentava mais estudar. Minha careca tá até fritando, acho que é bom até eu molhar aqui, ó, porque tá fritando de tanto que eu pensei durante as aulas. E vocês, gente, vocês já estão de férias? Comentem aí que eu quero saber. Deixa eu ver o que estão comentando aqui nos meus vídeos, porque faz tempo que eu não vejo os comentários. ET doido, eu desafio você a achar os cofres nas casas do Broke Heaven. O quê? É isso mesmo que eu tô vendo? Tão me desafiando. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês onde estão esses cofres que me desafiaram. E cada like nesse vídeo vai ser um dinheiro a mais pra todo mundo. Então, todo mundo já deixa o like aí pra gente ficar tudo rico e milionário. Mas, sem enrolação, vamos lá que eu sei todos os segredos aqui dessas casas. E eu vou provar pra vocês nesse vídeo. E pra gente conseguir pegar os cofres com segurança no Broke Heaven, a gente tem que montar o nosso kit de segurança. É só vir aqui pegar uma bomba, uma arma, um binóculos, uma cama. Quem sabe aí o que eu vou fazer com essa cama. Já tá ligado, hein? E a primeira casa que eu vou mostrar pra vocês, onde tá o cofre, é essa casa aqui, ó, que ela tem três andares. E, basicamente, a gente tem que subir aqui e tá trancado. Mas tem gente ali. Ai, meu Deus do céu, eles me viram? Será que eles me viram? Eu espero que não. Você tem que ter muito cuidado. Então, eu vou entrar aqui. Eu tenho que dar um jeito de colocar essa cama aqui. Olha a cama da minha cor, gente. É um sinal que vai dar tudo certo. Aqui, pronto. Agora eu vou ter que dar um jeito de passar por elas. Sem elas me verem, né? Cadê? É, elas estão ali. Gente, eu vou ter que ser muito rápida. Eu vou ter que esperar elas saírem dali. Senão não vai dar certo. Elas vão me pegar no pulo. Gente, ai, meu Deus do céu. O carro da polícia tá aqui na frente. Será que ele já sabe sobre mim? Ai, meu Deus. Eu acho que ele não tá me vendo, não, né? Ai, minha Nossa Senhora das carecas brilhantes. Me ajuda. Gente, ele tá batendo na casa aqui da moça. Isso aqui não vai dar certo, não. Bom, ela pode atender o policial. Enquanto ela fizer isso, eu mostro pra vocês, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele vai ver minha cama ali, gente. Ai, meu Deus. Eu tô me tremendo todo. Bom, a barra tá limpa, a barra tá limpa. Então, vocês têm que vir aqui, ó, nesse box, nesse primeiro banheiro do segundo andar. E aqui, ó, atrás daqui, ó, tá invisível, gente. Dá pra passar. Então, agora vai ter que ser tudo muito rápido. Você tem que colocar a bomba aqui, né? Ai, meu Deus. E a gente vai explodir. E pronto. Ai, meu Deus. Peguei. Peguei o money. Agora a gente sai correndo. Ai, misericórdia, misericórdia. A polícia tá aqui. Gente, agora o que eu faço? Ai, meu Deus do céu, calma. Vou colocar minha cama aqui. Ai, a cama não tá ficando do jeito certo. Gente do céu, a polícia vai me pegar. Eu preciso me esconder. Ai, meu Deus do céu. Gente, e agora o que eu faço? É, gente, eu fui banido. Mas pelo menos a polícia não me pegou e eu consegui pegar o cofre, ó. Tá aqui com os money. Então, vamos lá pra próxima casa. Gente, a próxima casa que a gente vai pegar o cofre é essa aqui. E eu vou mostrar onde fica pra vocês. Eu só tô esperando a dona sair, ó. Ela acabou de pegar o carro e ela vai dar uma voltinha. Nessa voltinha, a gente entra aqui, aproveita que ela deixou a porta aberta. E basicamente, vocês veem que tem um laguinho aqui, né? Então a gente tem que mergulhar aqui como se fosse um sapo na lagoa. E aqui, ó, bem essa parede aqui, ó. Do ladinho das escadas da entrada. A gente vai aqui, ó. Se enfiar, entendeu? Tá nadando e se enfiou. Do nada veio parar no mato. Gente, é muito simples, muito rápido, muito fácil. Então entrou na casa. Deixa eu ver aqui. A direita é esquerda, ó. Vai se enfiando aqui nessas paredes até se entrar. E aqui tem um matagal, gente. Não sei o que que rolou aqui, mas estão criando a Amazônia dentro dessa casa. E a gente vai até o final. Desse acha que não tem saída, mas tem saída. É só vir aqui, ó, pro lado da esquerda de novo que a gente vai achar um buraco. Aqui, ó, não precisava ter ido até o final, mas tudo bem. Aqui os caustofóbicos vão ficar um pouco agoniados porque é bem apertado, mas é muito rápido, gente. Aqui, ó. Já viemos aqui, ó, de tubogão e viemos parar no esconderijo, gente. Essa casa tem muito mato mesmo. E agora a gente pega a nossa bomba, coloca aqui... Ai, meu Deus, gente. Minha bomba não tá funcionando. O que que tá acontecendo com a minha bomba? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu tirei minha bomba, gente. Eu perdi minha bomba. Socorro. Aê, agora a gente vem aqui e... Explodiu? Explodiu. Ai, meu Deus do céu. Peguei o dinheiro. Agora a gente sai correndo pelo mesmo lugar, gente. Tem que ser rápido aqui, ó. Vem, vem. Vral, vral, volta. Para que ela não tenha voltado. Ai, meu Deus do céu. Voltei. Ai, a polícia tá aqui de novo. Misericórdia, gente. E agora a gente sai correndo igual doido. Ai, meu Deus do céu. E a próxima casa que a gente vai achar o cofre é essa aqui, ó. Essa é a casa bonitona. E eu reconheço essa casa, ó. Por causa dessas coisinhas quadradinhas aqui de cima, você já reconhece bem fácil ela. Só que tem gente lá dentro. E eu acho que tem alguém querendo entrar ali também, hein. Mas pelo que eu vi, esse menino tá parado faz meia hora. Eu não sei o que ele tá fazendo. Se ele tá morto, se ele tá pensando na vida. Mas a gente tem que dar um jeito de entrar lá. Uma menina já entrou. Eu acho que todo mundo aqui vai invadir a casa dele e ele nem vai ver. Então vamos colocar aqui um negócio. Ai, a menina apertou a campanha. Eu vou entrar pelo outro lado aqui. Pra não dar problema. Ai, meu Deus. Se a cama ficar certa onde eu quero... Mas a cama não me ajuda. Tô dentro. Ai, meu Deus, gente. Agora a gente sobe aqui pro segundo andar. Eu vou fazer bem rápido. Tá vendo essa planta aqui, gente? Vocês clicam. E aqui tem o cofre. Será que vai me fechar aqui dentro, gente? Me fechou aqui dentro. Já tô seguro. Vindo maravilhoso. E pra sair daqui, é só clicar no botão de volta. Mas agora a gente vai ter que ser rápido, porque senão o menino vai ver a gente, né? Ai, meu Deus. Deixa eu colocar aqui a boba. Não faço isso na casa dos seus vizinhos, hein? Pelo amor de Deus. Ai, misericórdia aqui. E vamos... Ai, meu Deus. Eu perdi a bomba, gente. Eu acho que eu sou péssimo com essas coisas de bomba aqui no Brokeven. Aê, deu boa. Explodi. Cadê o Money? Peguei o Money. Agora a gente abre aqui a portinha. Ai, gente, misericórdia. E vamos dar um fora daqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu descer. Gente do céu, socorro. Socorro. Como é que eu saio daqui? Minha cama. Ai, meu Deus. Vai cama. Vai cama. Gente, essa cama nunca vai quando eu quero. Ai, misericórdia. Gente, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Eu não posso ser banhido. Ai, consegui, gente. Passe rápido. Vamos lá para a próxima casa. E agora eu vou mostrar o meu cofre favorito para vocês. E já comentei aí qual é o favorito de vocês. Aqui, ó. A gente vai vir na casa da fazenda. E tá vendo? Aqui tem uma pá, gente. Mas essa pá aqui não é para fazer o trabalho, não. Calma aí que eu vou ter que pegar no meu inventário. Aqui, ó. Peguei uma pá. Agora a gente vai embaixo desse negócio aqui que eu não sei o que é. E a gente cava. Como se não quisesse nada. Entendeu? Fazer um serviço aqui da roça. E vai cavando. E vai cavando. Deixa cavar. Espero que a dona da casa não me veja. Aqui fazer esse trabalho. Aqui. Ai, meu Deus. E pronto. É só você cavar que você vem parar aqui. Deixa eu pegar uma outra bomba que eu perdi a minha velha. Pronto, gente. Agora a gente bota aqui a bomba. O bom é que aqui é um lugar bem privado, né? Eita, que a bomba foi parar lá do outro lado, gente. Oh, meu Deus do céu. Tô falando que eu tenho dificuldade com essas coisas. Agora vai. Agora vai. Explodiu. E peguei meu money. E agora você me pergunta. Como é que sai daqui? É só você subir aqui e cavar como se não tivesse fim de novo. Pronto. Cliquei ali. Pera. Ah, tá. Não fui eu dessa vez, gente. A bomba foi embora. Mas pelo menos eu tenho que roubar o dinheiro dela. E a próxima casa que nós vamos ver é essa aqui, ó, gente. Que ela tem um teto de vidro, assim. É uma casa bem... Pestiga. Não sei. Uma coisa mais europeia. E eu não sou o único tentando fazer isso. Então eu sinto que vai dar certo. Um dos dois aqui vai ser preso. Gente, a gente vai pegar aqui a cama. Deixa eu ver se aqui é um bom lugar pra eu colocar. Ai, meu Deus do céu. Entrei. Gente, aqui tem que ser muito rápido. Você tem que vir aqui, ó. E daí você tem que fazer um parkour. Ah, meu Deus do céu. Eu sentei um negócio sem querer. Ok, a gente vem aqui. Tá vendo esse coisa de roupa? A gente tem que fazer um parkour, né? Atachar a franga e subir aqui, ó, nessas grades. Tem que ser muito rápido antes que o dono vê. Porque senão ele vai ver você que nem uma aranha aqui, né? A gente vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Nosso lindo cofre. Deve só atacar a bomba. Explodiu. E peguei, gente. E agora a gente tem que voltar no parkour, entendeu? Que essa casa aqui, você tem que ser ninja. Tem que ter os parkour da vida. E agora pra eu sair daqui, eu vou sair por aqui. Gente, o menino ali tá tentando se localizar na vida dele. Enquanto isso. Enquanto nós já roubamos, já estamos dando fora aqui. Dá tempo até de fazer um churrasco, gente. Ó, aqui, ó. Pegar um hambúrguer. Ai, gente, eu vou comer que me deu fome essa história aqui, ó. De roubar a casa dela aqui, ó. Pegar um hambúrguer e comer. E aí ficou só olhando. Pois é, moça. Você foi popular demais, mas tudo bem. Que isso? Meu Deus do céu, socorro. Cadê a arma? Eu pensei que ia fazer parte de um tiroteio agora. Moça, o que é isso? O que é isso? Tá doido? Ele vai peitar com ele. É doido, é? É, bom mesmo, hein? Fugiu. E agora essa casa é minha. Próxima casa, que na verdade não é uma casa. Essa padaria aqui. A gente não vai vir comprar comida. Ela até abriu ali a padaria, mas a gente não vai pegar comida. E eu vou aproveitar que ela tá nessa localização aqui. Eu vou fazer um parkourzinho aqui, ó, gente. Como não quer nada, quem não quer nada. Subir aqui, porque a gente vai precisar aqui, ó. Do segundo andar dessa casa. Deixa eu colocar a cama aqui. Aqui, ai meu Deus, pronto. Cadê? É aqui, gente? Eu não sei. Será que eu entrei na casa certa? Acho que entrei, gente. Aqui, ó, vai ter um quadro. E nesse quadro, você consegue subir, entendeu? Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Se vocês forem entrar pela porta normal, vocês sobem aqui as escadas. Bem rápido, correndo. Sobe aqui nesse lado do quadro. E pronto. Gente, olha onde a gente tá. Em cima da casa da padaria. Tem uma cama aqui. Tem umas coisas perdidas. É tipo um sótão mesmo. Meu Deus, como é que eu deitei nessa cama minúscula, gente? Meu Deus, o céu só acaba com meus pés dentro dessa cama. Enfim, aqui está o nosso querido cofre, que parece mais um micro-ondas. E boom, gente! Mais um cofre aqui pra lista. Qual desse vocês já conheciam, ó, gente? Tá muito fácil. Tá muito fácil. E eu tô falando que eu tô sabendo, estavam duvidando da minha capacidade, pois eu estou mostrando que eu sei todos os cofres do Brokehaven. E agora, gente, vocês vão ter que fingir que essa casa aqui não é minha, que eu não é de ter doido, não, porque eu tive que colocar pra mostrar pra vocês que essa aqui eu não achei lugar nenhum. Eu procurei da China até os Estados Unidos, depois fui pro Brasil, andei de carro, andei de moto, andei de camelo. E eu não achei essa casa. Então eu tive que pegar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, tudo que vocês vão precisar é entrar aqui. E se vocês não estiverem abertos, você faz o bug da cama, que nem eu já ensinei pra vocês. Quem já tá sabendo do bug da cama, aí, vocês tem que fazer certo, hein? Tá vendo que tem umas escadarias aqui pra ir pra baixo, ó? Gente, essa casa é muito chique. Se eu morasse aqui todo dia, eu ia me sentir o rico da cidade. É só emprestada mesmo. E aqui nós temos uma duchinha, né, pra você ir na piscina. Depois que você sair da piscina, você vem aqui, ó, e toma um banho, né? Molhar a careca, gente. Mas não é só um chuveiro. Se você clicar aqui em cima, ó, gente, apareceu uma parede aqui. E a gente vem, passa, antes que ela feche, né? E aqui está o nosso queridíssimo cofre, gente. Então aí você anda tudo nesse corredor. Pega a bomba. Colocou aqui e... Bom, gente, eu auto-roubei. Na verdade, eu não tô me roubando, né? Eu tô pegando meu dinheiro que tá guardado. Porque, né? A casa é minha. E pra sair, é só você clicar aqui, ó, que a parede abre de novo, gente. Agora eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou lá e gastar em doce. Mentira, gente. Eu tenho que ser um pouco mais saudável. Eu vou comprar o quê? Vou comprar o hortifrute inteiro. E agora nós temos a prisão. E mais uma que eu tive que colocar aqui, gente, porque eu não achei ninguém com essa casa. Ninguém quer morar numa prisão. É, faz sentido, né? Ninguém quer morar numa prisão mesmo. Mas enfim, deixa eu pegar aqui a minha bomba já, gente. Porque aqui eu me sinto um pouco mais seguro, né, na prisão. Isso aqui é meio estranho, né? Roubar uma prisão. Não, mas tá tudo bem. Então vocês têm que descer aqui nesse buraco, gente. Cuidado pra não quebrar os osos aqui do Roblox, pelo amor de Deus. E bom, vocês têm que vir aqui, ó, pro lado direito, gente. Ali tem a cela, tem os negócios, né? Mas você vem aqui pelo lado direito. Daí tem esses negócios aqui que parecem tipo uns tubogãs, gente. Não sei o que era pra ser isso, mas enfim. Vocês vão vir reto aqui, ó, nessas caixas pretas. E é dentro de um lugar desses aqui, ó. Nesse primeiro aqui, você pula em cima e já vai entrar no buraco. Daí passando aqui o buraco, deixa eu até tirar pra vocês enxergar melhor. Vocês subiram aqui em cima e vai ter os negócios brancos de novo, que eu vou chamar de escorrega. E daí vocês vão pra direita. E aqui, ó, tá vendo que tem um negócio aqui, gente, que tá impedindo a gente passar? Daí você tem que dar o pulo. E pronto, gente, chegamos no cofre. E é só fazer o que a gente sabe de melhor, né? Vai colocar aqui e explodir. No caso aí já abriu, não sei porquê. E daí você dá um fora aqui e volta normalmente. E sai aqui pelo negócio, gente. Ai, meu Deus do céu, eu tô com o outro preço. E a gente volta aqui e sai como se nada estivesse acontecendo. E lindo, pleno e maravilhoso, cheio da grana, gente. Agora que eu provei que eu finalmente sei vários cofres do Broke Heaven. Eu finalmente posso voltar a descansar, gente. E eu quero ver todo mundo comentando aí desafios pra mim fazer. O que vocês duvidam que eu faça, gente? Eu topo tudo. Então comentem aí nos comentários coisas pra eu fazer. Se vocês querem que eu descubra segredos. Se vocês querem que eu teste mais hacks, que eu já testei aqui no canal Tanacha Franga. Ou se vocês querem que eu ache mais cofres, comentem aqui no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal Tanacha Franga, que eu sempre apareço por aqui. Então é isso. Um beijo e um queijo pra todos vocês, seus lindos maravilhosos. E fui! Tchau! Vou descansar aqui, gente. Vou deitar aqui e descansar e tirar uma soneca. Tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natacha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho